Estamos live? É isso, galera. Muito bom. A galera está conectando aí mais uma live aqui da programação do TEI Online. Dessa vez aqui com a Renata, representando o TEI Heliópolis. A gente aí faz a gestão junto com o Cícero aqui. São os gestores lá da unidade de Heliópolis. Eu sou o João, sou aqui da Deção e faço parte da equipe do TEI. O TEI, para quem não conhece, ele é um programa aqui da Prefeitura de São Paulo de Coworkings Públicos Municipais. Atualmente, a gente está com 10 unidades e dessas 10, 9 estão abertas ali em horário reduzido por conta da pandemia e de um formulário de agendamento também. Então, se você precisa de alguma informação ali sobre a localização e esses formulários de agendamento, você pode entrar lá no site www.desampo.com.br barra teia. Lá tem todas essas informações, inclusive para visitar este TEI aí que o Cícero e a Renata estão, que é um TEI bem legal. Tem essa estrutura ali audiovisual muito show, né? É isso. A gente também está com um concurso aberto para gestão lá do TEI de Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo. Então, se você é ou se você conhece uma empresa que tem essa expertise ali na cadeia de valor da agricultura, do ecoturismo, você pode entrar aqui por esse link que a gente vai deixar nos comentários, que tem todas essas informações ali sobre esse edital. Um último recadinho é para se você é MEI, formalizado ou não, e precisa de alguma orientação ali para o seu negócio, você pode entrar em contato com a gente aqui da AD Sampa por esses canais de atendimento que a Rê vai botar aí nos comentários, pelo telefone ou pelo e-mail. E é isso. Mais uma vez, agradecer aqui ao Cícero, à Renata, por mais uma live aqui do TEI, deixar com vocês aí, conduzindo a conversa, beleza? Obrigada, João. Um beijo. Pessoal, boa tarde. Pessoal, aí a gente vai esquentando para entrar. Eu sou Renata Barcelos, eu sou gestora aqui do TEI, eu sou biópolis, eu sou empreendedora social, né? E nós estamos no time do Empreende Aí. Empreende Aí é uma escola de negócio da periferia para a periferia, né? Que tem uma metodologia própria, uma metodologia voltada para as comunidades, favelas, né? Territórios populares, e que tem a finalidade do quê? Formar esses empreendedores, capacitar esses empreendedores para eles criarem os seus negócios e ter autonomia financeira, né? Então, nós somos um time muito fortalecido aí com a Empreende Aí, nessa gestão do TEI aí, de óbvio, né? Falando um pouquinho do programa TEI, para quem ainda não conhece, o TEI são co-works públicos, né? São co-works, nós temos 10 TEIs na cidade de São Paulo, são espaços de trabalho compartilhado, né? Tem uma infraestrutura bem bacana para atender esses empreendedores desses territórios populares. E aí, nós estamos trabalhando, neste momento, com agendamento, né? Por conta da pandemia. Então, toda a nossa programação, parte da nossa programação está sendo online, a gente tem aí de segunda a sexta e tem semanas que de segunda a sábado a gente tem o TEI online, com a de programação diversa, né? E todos os TEIs estão recebendo algum atendimento. Só que o atendimento está sendo feito através de um agendamento por conta aí dos protocolos de saúde, né? Então, se você quer conhecer o TEIA, se você tem alguma demanda para ser feita através do TEIA, procure nos canais, no site da Adi Sampa, esse agendamento. Lá no site da Adi Sampa tem o link de cada TEIA, tá bom? E é isso. E hoje a nossa live é bem bacana aqui. e a gente está trazendo um CISO. Tudo bom, CISO? Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês aí, todo mundo que está aqui na casa. Prazer estar com o Renato, uma grande parceira, estou aprendendo muito com o CISO. E é isso aí. Bacana. Hoje, nosso encontro, a gente vai falar um pouco da indústria fonográfica em um movimento hip-hop, né? A gente, no próximo mês, né? Próxima semana aí, mês de março, é comemorado o mês do hip-hop. E a gente já está fazendo essa live de abertura pra falar um pouquinho desse movimento, né? Então, falar aqui um pouquinho do currículo do CISO. O CISO é rapper, produtor musical, né? E aí está com desafio, lançando o seu EP. Pé no chão e cabeça no lugar. Então, o CISO vai trazer esse lançamento pra gente aqui fresquinho, aí tem duas semanas, praticamente. E a gente vai falar dessa indústria, né? Como que a gente vence aí essa indústria fonográfica, como os artistas independentes estão se mantendo, atuando, né? Principalmente agora nesse momento de pandemia, né? A gente já está aí prestes a completar um ano. Nós estamos em isolamento social, né? Tem algumas atividades que já voltaram ao trabalho, mas ainda existe um protocolo de segurança, né? Como que a gente vai fazer essas intervenções aí dessa indústria? Seja muito bem-vindo, viu, Cícero? Obrigado, Cícero. Obrigado, Cícero. Obrigado, Cícero. Então, pra iniciar nosso bate-papo, primeiro eu gostaria que você fizesse uma apresentação. Quem é o Cícero e quem é o artista Cícero? Obrigado. Ah, o Cícero é um trabalhador, morador da comunidade de Hediópolis, nascido e crescido aqui, nesse bairro. E o Cícero é um artista também que se desenvolveu aqui dentro da comunidade, através do hip-rock. E hoje eu sou rapper, né? O rapper, ele traz para você esse nome de MC, né? Para ser mestre de cerimônia. Então, sou um MC do hip-rock, sou produtor musical, sou produtor artístico, trabalho com videoclips e produções executivas e trabalhos artísticos, né? Direção artística, outras coisas. E também eu estou há três anos, vai fazer três anos, porque eu também estou fazendo teatro, então eu sou ator também. Já fiquei em cartaz com o espetáculo que se chama Injustiça. A gente fez, mais ou menos, 100 apresentações já. Acho que a gente já deve ter passado essa apresentação aqui dentro do Estado de São Paulo. E é isso. E hoje estou trabalhando também, com o Orch, aqui junto com o Renato Bacervi, aqui no Peliópolis e também está sendo um lugar, assim, de desafio e também de muito, muito aprendizado, em pouco tempo. Já aprendi muitas coisas sobre empreendedorismo, principalmente, e também foi de como que é trabalhar num equipamento público, porque eu nunca tive essa experiência de trabalhar num equipamento público e para mim também está sendo uma experiência de muita televisão. Bacana, bacana. É sempre bom mencionar, né, que nós somos uma equipe aqui do TEIA, então a gente vem fortalecendo o programa TEIA, né, e sendo também empreendedores, né, também vivendo essa trajetória de empreender, a gente sabe muito bem os desafios, né, de como vencer esses desafios como empreendedores, né. Vou dar boa tarde aqui para as pessoas que estão chegando, o Manu está nos acompanhando, é cultural, muito bacana ter vocês aqui, vou pedir para o pessoal estar compartilhando a nossa live, é muito importante esse compartilhamento para que a gente chegue a mais pessoas, né, para a gente bater um papo legal. Quem tiver dúvidas, quiser fazer suas intervenções, a gente é super aberto aqui para para estar respondendo essas demandas, tá bom? Cícero, partindo por uma primeira pergunta, assim, a nossa live a gente vai falar da indústria fonográfica e o movimento hip hop. Nesse primeiro momento eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é a indústria fonográfica. Certo, eu estou compartilhando com o pessoal aqui para dar uma acelerada na chegada do povo. E a indústria fonográfica no hip hop, não sei se está perguntando. Não entendi isso. É a indústria fonográfica no hip hop. Isso! E a indústria fonográfica no hip hop, eu acho que é o microfone que não estava me engano, eu já espero. e a indústria fonográfica em si, sem esse recorte do hip hop, ela é uma indústria que consegue gerar muito dinheiro. A gente conhece algumas entidades, algumas empresas internacionais e também nacionais que se desenvolveram ali no meados dos anos 50, 60, onde pegaram principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos e também na Europa na década de 60 e 70 foi o boom dos discos, os discos em vinil, os LPs, e essas empresas conseguiram se consolidar muito através dessas vendas dos LPs até a década de 90 com o advento dos CDs, que já é um outro tipo de material fonográfico. essas empresas chegaram a ser milionárias com muita facilidade. E nos anos 2000, elas conseguiram se manter, mas com o advento da internet, essas empresas fonográficas, essas distribuidoras fonográficas, produtoras, vários nomes aqui no Brasil, vários nomes também nos Estados Unidos, que é onde é o verso do hip-office, essas empresas tiveram um pouco de quebra, algumas faliram, outras tiveram que se reinventar por causa do advento da internet. Com o advento da internet, se inventou o MP3, a música começou a ser pirateada, e essa piratização das músicas, dos CDs, dos álbuns, deu uma grande dificuldade para os artistas, cantores, e produtoras, produtores musicais de continuarem ganhando dinheiro, tanto que no Brasil, que o cenário já não era tão, vamos dizer assim, magnânimo, que nem nos Estados Unidos, com números exorbitantes, com cifras altíssimas, mas aqui se fazia muito dinheiro também, mas houve uma quebra com o advento do CD e também do arquivo MP3, e principalmente com o advento da internet. Esses três fatores foram fundamentais para que essas indústrias fonográficas tivessem que se reinventar. Muitas faliram, muitas faliram, mas muitas também conseguiram se reinventar. E foi aí onde o hip-hop, nessa época, nos Estados Unidos, agora falando da indústria fonográfica do hip-hop, nos anos 80 e nos anos 90, o hip-hop nos Estados Unidos conseguiu vender muito LP também. A gente sabe de diversos artistas que estouraram dentro da NLP, o Tank Clan, o Brick Enemy, Nas, o Park, Notorious Big, todos esses artistas e inúmeros outros se eu ficar citando o nome, eu vou esquecer de vários. Muitos artistas de disponibilidade nos Estados Unidos, eles conseguiram fazer muito dinheiro, tanto que tem muito rapper que abriu produtora, abriu depois selo, e abriu gravadora, e os caras, nessa época, no período dos anos 80, 90, 2000, fizeram muito dinheiro com LP mesmo. E aí, com o advento da internet, o pessoal do hip-hop teve que se reinventar, mas teve que se reinventar de uma forma muito mais fácil, porque quem perde com o advento do CD e com o advento da internet é o proprietário das indústrias pornográficas, ali o capitalista que ganhava muito dinheiro em cima dos artistas. O artista em si, o músico, o rapper, o produtor, ele perdeu, também perdeu, se ele tinha um público já que consumiu o trabalho dele, ele perdeu dinheiro. Agora, para aquele artista que estava começando, que não tinha muita oportunidade dentro dessas gravadoras grandes, dessas produtoras grandes, eles começaram a ver um cenário mais fértil para começar uma carreira, por quê? Com o advento da internet, ficou muito mais fácil você produzir uma música e você postar ela na internet e alguém visualizar e ver que você tem talento, ver que você faz uma música boa e você começar a ter visibilidade e essa visibilidade você conseguir construir algum nicho de mercado. E nos anos 2000, isso aqui no Brasil, a gente trazendo esse recorte, porque muito que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu aqui no Brasil, mas aqui no Brasil houve-se uma venda muito grande de CDs piratas, nos Estados Unidos houve também, mas não igual aqui. Então, o rapper e o produtor musical, ele ganhou, ele conseguiu também fazer um grande dinheiro, não com a piratização, mas com a venda ambulante de CDs. Ao mesmo tempo que os ambulantes vendiam CDs de rappers, da música rap aqui no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, você via o CD da loja do Mano Brown, um exemplo, o Mano Brown nos anos, o Racionais, na verdade, nos anos 2000, com o DVD Mil Trutas e Trutas ou com o disco Mil Trutas e Mil Trutas. Com o disco com o DVD, eles ganhavam dinheiro ali, eles ganhavam dinheiro porque eles distribuíam através de lojas na Galeria do Rock, em diversas outras lojas que vendiam CD e quem tivesse o dinheiro ali para comprar o CD do Racionais e o DVD, comprava ali o original, o empréstimo e boa parte do lucro ia para o grupo do Racionais. E aí os caras conseguiam muito aberturado. Mas, ao mesmo tempo, os vendedores piratas, os ambulantes, não posso nem colocar vendedor pirata, mas os ambulantes que vendiam CDs piratas, os ambulantes eles conseguiam fazer dinheiro também com essas cópias piratas do Racionais. Mas, por exemplo, a gente nunca viu, eu nunca cheguei a ver, assim, eu posso estar mentindo se alguém viu, mas, por exemplo, na minha experiência eu nunca vi o Racionais reclamar disso, reclamar de ter um ambulante, de ter um mano, um irmão, um irmão jogando o seu CD pirata, mesmo que seja pirata, numa banquinha. Por quê? Como os rappers aqui no Brasil não tiveram muito apoio da indústria fonográfica, que nem houve nos Estados Unidos, que nem eu falei para você, nos Estados Unidos houve vários rappers que ficaram milionários nos anos 80, 90 e 2000. Mas, aqui no Brasil, não foi a mesma coisa, o cenário foi bem diferente, porque, aqui, ou você cantava, via uma gravadora, uma produtora, queria o seu grupo, queria a sua música para ser distribuída por ela, gravada por ela, ou você cantava e falava o que eles queriam, ou você trabalhava com eles. Então, muitos rappers, muitos rappers, novos, se não dizer a maioria, não fechava com essas gravadoras, ficava ali com as gravadoras independentes, ficava lançando o seu disco ali, de forma muito dependente, fazendo filiação com estúdios de rock. O rock, aqui no Brasil, ele é muito forte, ele é muito politizado também. Então, você vê vários rappers que foram produtores do rock e estúdios do rock, e produtoras do rock. E, vamos dizer, esse network produzido pelo pessoal do rock rock, junto com a cultura underground, com a cultura marginal, que o rock também produziu, que o Kunt também produziu nessa época, começou a se criar muitos produtores independentes, com estúdios independentes, e com estúdios mais privados, com a mesma qualidade, com o mesmo know-how de uma gravadora grande. Então, você vê vários artistas começando em ter. O primeiro rock rock, do Brasil, foi lançado por uma produtora independente, não foi por uma grande produtora, não foi por uma grande gravadora, foi lançado por uma gravadora independente, e vendeu muito. E vendeu muito. E aí, por exemplo, o que hoje, esse advento da internet, esse advento da internet e o advento dessa, vamos dizer assim, democratização do acesso à internet, do acesso a materiais de produção, a equipamentos de produção, começou a dar mais oportunidade e mais chance para rappers que estavam iniciando e queriam começar de forma independente. Então, a indústria fonográfica, hoje, em 2021, ela é uma indústria onde artistas independentes, isso daí passou por um processo muito grande, dos anos 2000 até 2010, aí 2010, até chegar de 2010 para 2020, começou a surgir várias plataformas digitais. O YouTube começou a pegar muita visibilidade e começou a se inventar várias outras plataformas digitais, como Spotify, Deezer e várias outras. E essas plataformas, hoje, elas foram serenças de MCs, músicos, cantores, produtores musicais, beatmakers, consigam ganhar dinheiro sem precisar de uma gravadora grande, entendeu? Então, você consegue produzir música, poder com a música, porque hoje, o acesso, o equipamento, é um acesso um pouco mais fácil, mesmo sendo muito claro, você monta o vídeo, é um acesso um pouco mais fácil. E o acesso é um público, ou seja, gerar um público com o advento da internet, com as mídias sociais, e tudo mais, e principalmente com o mainstream digital, os artistas hoje, em 2021, conseguem rentabilizar mais dinheiro através dessas plataformas digitais, sem ter que se render para uma grande gravadora e ficar ali refém, colocar sua música refém, de princípio de flores, de uma pessoa, de pessoas que não têm muito a ver com o seu forme, não têm muito a ver com a sua trajetória. Essas pessoas que fecham com essas gravadoras, tudo bem, os artistas são livres, a gente tem a liberdade de expressão e o hip-hop, o rap, ele nunca vai colocar essas pessoas em lugares ruins, mas a gente, eu vejo que o hip-hop, ele sempre entendeu que essa independência a gente não poderia perder por nada. Então, eu acho que o hip-hop, o ser desistioso, acho que essas empresas, elas devem muito ouvir o hip-hop, é o rap, é o funk, criar o mainstream fora dessa busca iconográfica de grandes capitalistas, entendeu? Então, hoje, a cultura independente, o rap independente, o disco independente, ele consegue conseguir administrar sua carreira e investir na sua carreira independentemente de qualquer outro investimento externo, então, você consegue, sim, fazer música independente ganhar dinheiro, é uma possibilidade, é uma realidade hoje no Brasil. Bacana, Cícero. E quando a gente ouve você falar, a gente compreende bem a própria indústria, né? Então, assim, os artistas voltados, os artistas voltados, não, os artistas que fazem parte do movimento hip-hop, infelizmente, às vezes, eles estão na margem dessa indústria porque eles são fruto de uma manifestação popular, né? No primeiro momento, não visa lucro, né? A indústria não vê eles como lucrativos. Então, por isso que esses arranjos, né? Esses caminhos, essas ramificações para chegar, para gravar, né? Para colocar ali o seu trabalho para venda, para apresentação, requer muito um caminho meio de, meio que militância, né? Então, uma coisa bem bacana que você falou aqui é que a internet possibilitou, né? A democratização da internet possa fortalecer o acesso dos músicos independentes. Isso é muito importante a gente pautar aqui porque esse é um mecanismo que possibilita a gente, enquanto artista, né? Enquanto produtores, não deixar de produzir e não deixar de acessar aí os bens, né? Bens e serviços que se passa pela indústria fonográfica, né? Você não fica meio, você não vira um refém, né? Se você não conseguir acessar, então quer dizer que você não é artista, você não conseguiu, né? Então, isso aqui no Brasil é muito importante a gente sempre fortalecer essa dinâmica independente, fortalecer esses corres que são oriundos da cultura popular, que são oriundos da periferia, né? E que são manifestações culturais oriundas aí desse povo de resistência, né? Agora, falando um pouco de resistência, eu gostaria que você trouxesse pra gente aí um pouco da história do hip-hop, né? O que é o hip-hop? E onde, onde e como ele nasceu? o hip-hop, ele tem dois nascimentos no Brasil, tem um nascimento lá nos Estados Unidos, nas ruas do Brooklyn, né? Onde DJs, né? Eles faziam festas nos bairros onde a situação econômica, a situação social era assim, de altíssima vulnerabilidade, existia muita gangue, essas gangue, elas trabalhavam muito através do tráfico, do roubo, e todo esse contexto social, ele fez com que alguns músicos que eram ligados a movimentos salt systems, né? Que é um movimento de música jamaicana, onde se faz festas, e essa festa rola uma música de descendência afro, de fomentação afro, essas músicas, elas eram tocadas em festas regidas por esses DJs, DJs, e homens e mulheres periféricos daquele contexto produziam essas festas, né? E vários DJs, eles produziram essas festas durante esse período dos anos, meio dos anos 50, até os anos 60, e alguns DJs se destacaram, né? Como co-work, né? O DJ co-work foi um dos pioneiros dessas festas no bairro do grupo, e um dos DJs também que ficaram muito famosos que ele é considerado o pai da cultura hip-hop, o DJ África Bambata, ele foi um dos pioneiros dessa ideia de disseminar a palavra hip-hop, e a palavra hip-hop, ela surgiu em uma dessas festas, e começou a ser disseminada através desse DJ, que ele tinha uma ideia diferente de fazer essas festas. Essas festas, elas aconteciam muito parecidamente como o fluxo hoje na cidade de São Paulo, que é o quê? O paredão, que é um sistema de som onde aglutina pessoas, e essas pessoas, elas estão ali para curtir aquela música. o hip-hop, ele surgiu dessa mesma forma, e qual foi a diferença do hip-hop em relação a essas festas? O DJ, ele tinha alguém ali, ou ele mesmo, para poder puxar essa animação dessa festa e falar, e dizer coisas, e dar recados da comunidade. Ô, o cachorro da tia está a 10 dólares, ah, o fulano esqueceu a chave e não sei o quê. Tipo, funcionava como ali uma interação com aquelas pessoas do bairro, através do microfone. Ao mesmo tempo que o DJ animava a festa, ele passava informações. A polícia vai chegar, vão ter que brecar a festa. Hoje é aniversário de fulano. Coisas simples de tipo. Mas quando surgiu essa palavra hip-hop em determinado contexto, que é uma história que a gente levaria muito tempo para falar dela, quando surgiu essa palavra, essa palavra começou a ser disseminada no meio dessas festas, o DJ África Bobata começou a disseminar essa ideia do hip-hop, que era uma ideia de união. E o que ele fazia? Nas suas festas de diferencial, ele colocava as gangues, gangues rivais, para elas resolverem seus problemas de gangue através da dança. Porque a dança nessas festas era algo muito presente. As músicas da disco, as músicas, eles misturaram, o hip-hop sempre teve essa essência de misturar muito o disco, a música disco, o funk, o funk original, o funk original, que é o funk lá dos anos 70 dos Estados Unidos. Esse funk, ele era manipulado pelo DJ de uma forma que não ia o pessoal dançar. E o pessoal ia muito para dançar. Então, começou a surgir batalhas de dança, onde surgiu o break. O break aconteceu. O break aconteceu dessa forma, onde as gangues resolviam suas tretas de forma cultural, de uma forma artística, que eram esses DJs, inclusive o que ficou mais famoso, que foi o África Bombata, que é considerado o pai da cultura hip-hop. e essas festas, elas também tinham... Porque nessas gangues existiam pessoas ali, gangsters, muito articulados com a palavra, com diversas outras instâncias, e também na arte de fichar, o grafite, a fichação, era uma coisa que acontecia nessas gangues, porque essas gangues demarcavam o território através de seus desenhos. muitas vezes um jovem negro não sabia ler e escrever, mas ele sabia desenhar a letra da sua gangue, porque era algo que o homem sabia fazer aquilo para demarcar o território, ele morria. Então, era uma questão de vida ou morte para ele. E a cultura hip-hop começou a surgir disso, porque nessas festas, essas gangues, elas batalhavam através da dança, e também, quando começou a surgir essa ideia de emissão, que é o emissão, mestre de cerimônia, que é essa pessoa que pega o microfone no meio da festa e vai dando recados. E aí, alguém, em certo determinado momento, em determinada história, começou a viver as políticas, começou a dar conselhos para a molecada que estava entrando no crack, entrando na cocaína, que eram as drogas que estavam surgindo naquela época. e essas pessoas que estavam com o microfone na mão, começou a ver aquilo, começou a ver no microfone a sua fala, um poder de dar um recado. Os homens e as mulheres que pegavam no microfone para falar alguma coisa, eles davam um recado, eles passavam uma ideia. E dali começou a surgir também as batalhas, porque começou a ser, todos esses recados, essas conversas, elas começaram a ser rimadas, porque eram em cima da base do DJ. O DJ não parava a base para o MC dar o recado. Então, o MC dava o recado rimando em cima da base, foi aí que fugiu o rap, o rap fugiu dessa forma, em cima do ritmo que o DJ estava tocando e a poesia nascia ali, nascia daquele momento. Então, os DJs começaram a ver que aquilo também era uma atração para o público, o público ficava em uma altura muito grande, começou a ter batalha de muitos instrumentos. O MC surgiu dessa forma, ele nasceu dessa forma, dessa conjunção de diversidade e culturas, mas através de uma cultura preta, de uma cultura africana, que era a cultura do pop system com DJs descendentes da África, com DJs descendentes da Jamaica, especificamente da Jamaica. que se você for puxar a história da Jamaica, ela é uma história muito africana também. E no Brasil, no Brasil não foi muito diferente, no Brasil aconteceu de uma forma como deveria acontecer, que foi na Praça São Vento, onde diversos jovens em vulnerabilidade social, em diversos jovens negros e também brancos e pobres e que se encontravam no centro de São Paulo, especificamente no bairro São Vento, centro nos anos 80, em São Paulo, um pouco mais bonito do que é hoje. Eu não acho o centro de São Paulo feio, mas ele perdeu a beleza que muitas pessoas dizem que é a beleza dos anos 60, 70 e 80. O que tinha ali era um pouco mais conservado, mas já estava sendo muito popularizado, muito importante. Na Praça São Vento havia vários esses jovens que viam essa cultura através da TV, através de filmes, através da rádio, as músicas, através das revistas, dos jornais, e eles viam isso e eles queriam essas mesmas partes, essas mesmas igrejas ali no bairro de São Vento e começou a disseminar o break ali, começou a ser vários grupos de break, esses grupos de break eles começaram a batalhar e aí eu posso citar vários nomes, os james, o backspin, a banca backspin, breakspin, e vários outros nomes aqui, porque se eu for citar eu posso falar errado e também esquecer de vários nomes, mas vários breakers, vários b-boys e b-girls surgiram ali nos anos 80 e hoje houve uma grande um grande advento de encontros ali, vários, vários encontros, vários vídeos de 80 e 90 surgiram através desses encontros que haviam na São Vento, vários grupos de rap foram formados ali naquela praça São Vento, vários grupos de rapides foram formados ali naquela praça São Vento, grupos de break, e boys e b-girls saíram dali, e dali outros estados começaram a disseminar também essas mesmas ideias. Em São Paulo, através da São Vento começou a acontecer várias festas de movimento black, o movimento black, a música black, os estilos musicais afro-brasileiros e as festas afro-brasileiras em São Paulo fomentaram muito a cultura hip-hop e o rap, porque viram esses jovens consumindo a mesma cultura. Então, São Barroque, você ia numa festa de São Barroque nos anos 70 e 80, você via a mesma pessoa que gostava de dançar break ali na São Vento nos anos 80, onde você começava a dançar ali e daqui a pouco chegava a polícia falando que você estava com vadiagem, que você estava com vagabundagem, que você era bandido, que você estava roubando no centro. Então, essas mesmas festas, esses mesmos organizadores dessas festas de Samba Rock, de bailas de samba, de música disco, essas festas disco, que rolava muito em pessoal preto, pessoal periférico, começaram a fomentar muito a cultura. Da oportunidade, foi aí que surgiu o primeiro disco de rap da história de São Paulo e da história do Brasil, onde vários artistas, vários rappers, os primeiros rappers surgiram, que foi o MCPPU, Taíde DJ1, Racionais, Potencial 3 e vários outros grupos. Tem um disco que depois eu posso procurar e deixar nos comentários dessa mesma live, que foi o primeiro disco da história do hip hop aqui no Brasil. Quem conhece esse disco consegue ter ali através desse disco, se você for pesquisando, você vai encontrar vários artigos, que é uma história contada através dos amantes da cultura hip hop. É uma história que começou a ser literalizada de uns anos para cá, porque a gente nunca teve espaço nas escolas para isso, a gente nunca teve fomentação, mas graças a oficinas de hip hop, a militantes da cultura negra, a militantes da cultura hip hop, a gente consegue hoje literalizar mais essa história, e tem mais pesquisadores para o nosso favor. Mas eu aprendi e vários outros amigos e amigas aprenderam essa história da mesma forma que eu estou falando aqui, de boca a boca. Contada na rua, a gente aprende isso na rua, não foi na sala de aula. Hoje, eu creio que pode ser ensinado e deve ser ensinado nas salas de aula, mas a gente aprendeu na rua, a gente aprendeu o irmão falando disso, e é mais ou menos isso, falar da história do histórico é algo muito complexo. É, ele é complexo também, Cícil, porque esse cronograma que você deu, essa linha de tempo do nascimento do movimento hip hop americano, e a chegada no Brasil, a gente também está falando da diáspora africana, né, então por isso que faz sentido, né, porque se você, se a gente analisar esses negros que foram escravizados, esses africanos que foram escravizados na América, né, e aí, depois da sua chegada, esses, esses rearranjos culturais, né, essa vivência cultural faz muito sentido para a gente, porque é um jeito de continuar cultuando o que é oriundo nosso, né, o que é oriundo da cultura africana, né, uma modelagem nova, novos arranjos, sim, mas não deixa de ser fruto ainda a diáspora, por isso que faz tanto sentido, né, e o legal também que você colocou aqui do movimento hip hop, essas características, né, porque o guarda-chuva central ali é a música, mas não é só música, tem a dança, tem a poesia, tem o grafite, enquanto uma arte visual, né, então é um conjunto de elementos, né, um conjunto de várias características culturais ali que ficam dentro do movimento hip hop, e uma coisa também bem legal do movimento hip hop é que ele traz muito cunho político, né, a busca política, a denúncia, né, você aí fazer até construções de visões sociais, denunciar as desigualdades, né, o movimento hip hop traz isso muito forte com o rap, né, esse tempo de chegada no Brasil e a gente vê esses artistas brasileiros fazendo toda essa produção aí dentro desse movimento, né, que aí vai partir pra uma, pra não só pra uma vivência musical, cultural, mas uma vivência também política no país, né, é muito bacana isso. Vamos dar um oi aqui pro pessoal que chegou, tem uns comentários aqui muito bacanas, né, pessoal, vou pedir pra vocês compartilhar nossa live, é muito importante aqui, pro programa Teia, né, ela é transmitida pelo Facebook lá de Sampa, e a gente pede esse compartilhamento pra chegar a mais pessoas, né, e se vocês tiverem alguma intervenção pra fazer alguma pergunta pra fazer pro CISO, agora é o momento, aqui, só colocar no chat aqui, que a gente vai tá respondendo e informando aqui todo mundo. Cícero, passando, como você já trouxe essa vivência de a criação do movimento hip hop nos Estados Unidos, chegando no Brasil, essa leitura que você fez, como que chegou ali na Praça São Bento, né, esses encontros de música na rua, né, porque não tinha estrutura, até fazendo uma analogia com os fluxos de hoje, né, com o próprio funk, né, que vive essa discriminação, né, e a gente, na nossa história aqui de Brasil, a gente já sabe disso e já passou por isso com o samba, né, não foi diferente, né, não é diferente, né, essa cultura ser marginalizada, né, essa cultura sofrer vários ataques, né, e permanecer forte, permanecer forte, porque ela é presente na maioria dos brasileiros, né, então, eu acho que, assim, é uma coisa que é até difícil da gente explicar, porque não tem como tirar algo que é, ele é tradicional, ele é cultural, ele é ligado a gente, né, tá nessa estrutura brasileira também, né, então, partindo aqui para uma próxima pergunta, você já deu esse panorama de Brasil, queria que você trouxesse um pouquinho das características e dos elementos do hip hop, né, porque tem várias características, né, e vários elementos, assim, fala um pouquinho deles pra gente. É, dá uma boa tarde para a gente, para a gente, né, a Ilane, não comentou aí, a Clau, a Elisabeth, o Manu, do Bete, também mais, é, e, e, respondendo a sua pergunta, é muito interessante a sua pergunta, eu tava refletindo esses dias, o hip hop, ele tem quatro, quatro elementos que eles são considerados os elementos fundamentais, né, que é o DJ, o MC, o grafite e o break. Então, o DJ, ele é, ele é encarregado de fazer a, a festa acontecer, ele é o coração da festa, né, então, o DJ, ele toca as músicas, ele agita a festa e ele tem que ter um olhar clínico do que o público quer consumir e também das coisas novas que o público também pode gostar de consumir, né, pode fazer bem para o público consumir, uma ideia, uma música, uma nova linhagem de música, ele pode inserir na balada e, de repente, fazer ali, despertar novas coisas, novas ideias, né, o MC, ele tem o caráter de ser o animador da festa e não só o animador da festa, aquela pessoa que anima a festa junto com o DJ, não só o parceiro do DJ, mas também o poeta, onde ele pode, através da poesia, para passar informações políticas, passar ideias políticas, né, ideias sociais e trazer críticas sociais, né, e falar do que quiser, né, mas o nosso, o nosso, vamos dizer assim, o escopo do MC raiz, vamos pôr, o MC, não só o MC raiz, mas o MC que é engajado com a cultura repilógica, ele se preocuparia, primeiro, em saber o que o público está pensando, o que o público está pensando e o que deve ser dito naquele momento. então, é uma pessoa que se preocupa com o que vai falar, que se preocupa com o que as pessoas vão pensar através daquilo que ele vai falar. Então, o MC é isso, o break, são as pessoas, o Vitor e o Vibori que dançam e fazem da festa acontecer a mágica, né, é a mágica através do corpo, da expressão corporal, então, você vê que os B-Boys e as B-Boys são a linha de frente do exército da cultura hip-hop, né, são as pessoas que cuidam do corpo, da mente, são as pessoas que estão ali ativamente fazendo as suas expressões. Se você for ver as principais expressões do break dance, né, que é o munhão de vento, o pop rock, são passos de dança que possibilitam ali você ter expressões muito, vamos dizer, protestantes até. São posições, são estilos corporais, expressões corporais que trazem ali uma rebeldia, entendeu, trazem uma revolta, trazem ali um espírito de luta, né, então, toda essa linha de frente do hip-hop, eu vejo que fica muito com o pessoal do break dance, como se fossem, se fosse uma luta, se a gente fosse imaginar a luta, são as linhas de frente, são as linhas de frente que estão ali, entendeu, fazendo com que a luta aconteça, fazendo com que as coisas entrem em ação, são as pessoas que fazem o movimento, a energia acontecer, porque nada vai valer se o MC tiver ali com o microfone na mão, agita na pé, que o DJ toca na base, se não tiver alguém ali para sentir toda essa energia e transmitir de volta alguma outra energia, né, e aí depois vem o grafite, né, para fechar os quatro elementos, vem o grafite, e o grafite são as pessoas que através das gangues surgiram e começaram a entender que não era só demarcar o território, não era só falar da gripe da sua gangue, não era só falar da sua família, rua, né, não era só colocar o seu nome na parede da rua, né, e você protestar e você marcar território, não era só isso, os grafiteiros, eles começaram a ter consciência através do hip-hop, uma consciência social, uma crítica social, então esses grafiteiros, eles são, eles são, vamos dizer assim, um vírus no sistema, onde coloca a mensagem do hip-hop aonde as pessoas não querem enxergar, então você vai ver um grafite de uma mensagem que o rap tá falando, de que o break dance através da dança tá expressando, você vê o grafiteiro colocando no muro, onde uma pessoa que talvez não consome a cultura do hip-hop vai ver e vai se sentir impactado, vai achar lindo, ou vai odiar aquilo, né, porque tem as duas das coisas, a arte não é feita pra agradar todo mundo, então o grafiteiro, vamos dizer, é aquele vírus, é aquela pessoa mais odiada, mas é a pessoa que é encarregada dos maiores desafios, que é de chegar onde a música do rap não chega, que é de chegar onde a música do rap não chega, onde a letra do rap não chega, onde a dança do break não chega, então ele vai ser o maior intervencionista urbano, né, então ele também é uma linha de frente ali dessa luta do hip-hop, e esses dias eu tava refletindo, esses são nossos quatro elementos, que são o DJ, o MC, o break e o grafite, essas quatro, vamos dizer, entidades dentro da cultura hip-hop são as peças fundamentais dessa engrenagem da cultura, mas existem várias outras, existe a moda, que são as pessoas que constroem as vestimentas e constroem um estilo autônomo, um estilo único, uma identidade, uma identidade do povo do hip-hop, você vê, sempre teve na cultura hip-hop uma boa expressão através das roupas que se vestem, né, desde a década de 80, os primeiros grupos de rap, as primeiras duplas, existiam muitas, no primórdio do rap, se fez muitas duplas, né, essas duplas, elas andavam combinadas, totalmente combinadas, e era sempre com roupas que chamavam muito a atenção, era o vermelho turquesa, era o vermelho gordô, era o dourado, era o amarelo e o azul juntos, eram concorrentes muito grandes, que não eram de ouro, mas eram pintadas de dourado, e tudo isso de forma muito bem combinada e roupas até estratégicas, e uma das estratégias da moda, que a gente for falar aqui, a gente fica falando o dia inteiro, porque as roupas largas eram usadas, porque não por causa de, que era da hora, ter roupa larga, era porque eram as roupas mais baratas no mercado, então o povo preto, o povo periférico, o povo do hip-hop, comprava umas roupas largas, porque eram as mais baratas, e dali se faziam vários acessórios, e se fazia várias edições, e uma pessoa da moda, do hip-hop, eu sou MC, produtor musical, rapper e produtor musical, eu posso falar com muita propriedade, talvez do rap, agora da moda, é muito legal, daria outra live aqui, uma pessoa da moda, só falando da moda hip-hop, sim, a moda seria um quinto elemento, outro elemento, da cultura hip-hop também, é o conhecimento, que é disseminado através de palestrantes, de pesquisadores, de filósofos, com cultura hip-hop, de poetas, da cultura hip-hop, então o conhecimento, ele vem através das literaturas produzidas pelos artistas periféricos, de pesquisadores negros e periféricos que invadem a faculdade para falar de hip-hop, e hoje se fala, hoje você vê doutores em história, querendo falar de hip-hop, doutores em assistência social, falando de hip-hop, e você vê que o hip-hop, ele está como um material da academia, um dos maiores exemplos é o disco do Racionais, ter se tornado um livro, o disco Sobrevivendo no Inferno, ter se tornado um livro, e ele ter virado uma grade obrigatória dentro do ensino brasileiro, e eu acho que o conhecimento seria um sexto elemento, e eu vejo que não só esses seis elementos, esses mais dois elementos, isso dentro da minha reflexão, dentro da minha cabeça, dentro da minha observação como amante da cultura e militante da cultura hip-hop, artista da cultura hip-hop, eu vejo que também o hip-hop, ele tem um novo elemento que está aí, mas ele está aí solto, ele está largado, entendeu? Da mesma forma que o hip-hop e o rap eles teve nos anos 80 e 90 no Brasil, tem esse outro elemento que eu enxergo como um elemento da cultura hip-hop, mas muitas pessoas, até mesmo do movimento hip-hop, não enxergam da mesma forma, e enxergam pelo contrário, por exemplo, o funk, o movimento funk, o funk hoje é um movimento, ele já não é só mais uma música, onde as pessoas odiavam, mas hoje a maioria das pessoas gostam de escutar quando querem se divertir, né? E eu vejo que o movimento, o movimento funk, ele é um elemento, sim, que pode ser considerado como elemento hip-hop. se o hip-hop é abraçar o movimento funk da forma que o movimento funk deve ser abraçado, você vai ver o movimento funk tendo uma escala de consciência. É uma escala que está acontecendo, por que eu estou falando isso? Porque é uma escala que já acontece dentro da música funk. Os MCs do funk, por consumirem muito rap, e rap de mensagem, vamos dizer assim, esses MCs de funk, eles começaram a escrever músicas mais conscientes. A música mais tocada no verão de 2021 foi a Ilusão, que é uma música que fala da Cracolândia, feita por MCs da GR6, junto com o produtor Aló, que é um produtor de música eletrônica, e esses MCs da GR6, onde o MC Ariel se destacou mais, o MC Ariel e o Salvador da Rima, se destacaram mais com letras totalmente conscientes. Então você vê ali uma escala de consciência sendo produzida através dos MCs do funk. Hoje você vê o MC do funk, não só cantando putaria, com músicas altamente, vamos dizer assim, pornográficas, mas você vê também MCs não só falando de ostentação, de dinheiro, de objetificação da mulher, e tudo e tudo mais, você vê MCs falando também de consciência, você vê MCs passando uma visão, passando uma ideia diferente através do funk. E isso daí é mágico, porque, de novo, os artistas da periferia dialogando com o povo da periferia. Sim, senhor. Não querendo te cortar, mas aqui tem uma intervenção da Ana Paula, a Ana Paula também é gestora do Cidade Tiradentes, muito bacana aqui, que fez essa colocação. Olá, Renata e Cis, boa tarde, boa tarde, Ana. Como vocês estão, meus lindos? Nós estamos ótimos, Ana. E aí ela traz a pergunta dela. Podemos dizer que hoje em dia os saraus e os slams são manifestações artísticas oriundas do hip hop e essas manifestações, que além de ser as vozes das periferias, também dão devido respeito e protagonismo aos jovens? Com certeza. Com certeza. O movimento hip hop no Brasil, em escala geral, ele passou por uma fomentação muito alta de articuladores culturais e sociais nas favelas e periferias, bairros de vulnerabilidade social, onde se surgiu, começou a ter diversas atividades culturais. E o rap e o hip hop sempre foi um braço muito forte disso. Então, os saraus e os slams, eles têm um nascimento um pouco diferente, mas não fora da cultura hip hop. Está tudo ali junto, não tem como você falar de uma coisa separada da outra. Então, eu acho que os saraus e os slams, eles foram eventos que foram fomentados por pessoas também, assim como, por exemplo, o rap e o hip hop, ele se fortaleceu com fomentadores do samba rock, das festas black. que no Brasil, os saraus e os slams foram fomentados por artistas do hip hop. A maioria dos saraus e slams que você for ver foram disseminados e fomentados por articuladores da cultura hip hop que inventaram esses espaços para dar voz para a periferia, para dar voz e espaço para escritores, poetas literários. Então, o sarau e o slams, por exemplo, eu sempre fui muito frequentador do sarau. De uns tempos para cá, também comecei não só a frequentar slams, mas também participar das minhas primeiras batalhas de slams. E com o poeta, é diferente. O poeta do MC, e também há uma diferença do MC com o rapper. A gente pode falar disso uma outra vez, mas ser MC, ser poeta e ser rap pode estar dentro da mesma coisa, pode estar dentro do mesmo sarau, pode estar dentro do mesmo slam. E são movimentos que têm a sua autonomia, têm a sua linguagem, têm o seu público, mas que caminham junto e de braços dados com a cultura hip-hop. É um segmento da cultura hip-hop. Bacana, bacana. Muito legal essa pergunta. Você contou bem bacana aí. Essas ramificações que o próprio movimento hip-hop dá. E partindo agora para o bloco final, porque o tempo está avançando, e agora a gente vai chegar aí para falar desse álbum, Pé no Chão e Cabeça no Lugar. Aí o lançamento... Fala um pouco para a gente... Fala um pouco do... Fala um pouco desse... Do lançamento desse álbum, a construção. E aí se você quiser já apresentar esse portfólio, fica à vontade. Olha, a Priscila, uma grande amiga minha, acabou de... A Priscila está em um novo processo. Eu também sou ator. E ela está em um novo processo de pesquisa da companhia de teatro Eliópolis. E ela até falou aqui, ela citou de um... de um evento. Eu acho que é um sarau. O Parada Poética é um sarau criado, fomentado pelo Renan do Iperi, que é um dos grupos mais educativos de rap que existe no Brasil. Esse não é o maior grupo educativo que tem no Brasil, é esse grupo chamado Intérico. Quem não conhece, passe a conhecer que as letras do Intérico são, tipo, assim, um chacoalhão na sua mente. E pegar esse espaço para falar um pouco da minha carreira, eu estou apresentando aqui no meu portfólio. E depois desse portfólio, ele vai estar disponível ali no meu Instagram. Depois é só o pessoal acessar, que vai estar lá. E conta um pouco da minha história. E... esse é um jogo principal onde tem minhas principais funções, que é representante, atletor e ator. E eu trabalho com a cultura hip-hop, eu atuo na cultura hip-hop desde 2013. Uma das pessoas que... Um dos grupos que me inseriu na cultura hip-hop é o Avante Coletivo, onde o Chino, o Jota, o 880, o Tó e o DJ Gouverino me ensinaram muita coisa. Um dos grupos também, vários grupos me deram muitas oportunidades para me desenvolver no tempo e no meu talento no início. Inclusive, o Lipão, o Indução Negra, o DJ Allan, o Jocinho de DJ Allan, o Aliados da Sul, o Poder de Expressão. Todos esses grupos aí, eles... comandamentos, eles fomentaram muito a minha carreira. E foi assim que eu aprendi a ser um cívico e produtor artístico, produtor artístico do meu hip-hop. Em 2019, e aí eu vou tirar uma cronologia aqui, na verdade, em 2013, eu criei o grupo Regênese, que era um grupo que ele tinha um escopo mais cristão e foi ali que eu fundei o nosso primeiro estudo, que era o estudo de meta-records, que tinha uma finalidade mais filosófica, mas era um estudo de música profissional. E fiquei com esse estudo até 2016, em 2017, eu fui parar na Estrondo Bix, inclusive, essa camisa aqui é do pessoal da Estrondo Bix, eu não sei se dá para ver direito, Rap Dinamite, onde eu fiquei lá um ano e pouco trabalhando diretamente com a produtora, fazendo, ajudando os caras em diversas atividades. e aí em 2018, eu comecei, eu segui carreira à escola, aí é onde eu peguei, eu tinha um pseudônimo bem fundamentado, tinha vários apelidos, Juninho, o pessoal me chamava de Juninho, de Cíncio, aí eu falei, mas não, vou fazer Cíncio, mas eu quero fazer um nome diferente, aí eu fui lá e aí cheguei nesse letreiro, que é Cíncio, com S e Z, o S porque, se você pegar o, o que é esse nome, tem diversas, vamos dizer assim, criadas com as brigas, o S, ele representa para mim uma palavra que se chama sabedoria, as outras quatro palavras são palavras que são mutatórias através da sabedoria, então o C, o I, o G e o O representam palavras que são mutatórias dentro da carreira do S que é redimido pela sabedoria e meu nome, ele faz uma pirâmide, então é uma alusão a meio que essa hierarquia onde no hip-hop a hierarquia se dá no conhecimento, então é uma homenagem, meu nome é uma homenagem ao hip-hop e em 2019 eu comecei minha carreira como ator através da companhia do teatro do Iópolis, onde eu ingressei num processo de pesquisa como uma vivência de ator e foi através desse espetáculo que eu consegui tirar minha primeira DRT, minha primeira DRT ela não é de música, a primeira vez que eu consegui tirar a DRT foi de ator em 2019, quando eu estrei com a peça Injustiça, que em Tartais consegui tirar a DRT através de um processo de pesquisa fomentado pela lei de fomento ao teatro da cidade de São Paulo e em 2020 eu ingressei no final do ano passado eu ingressei aqui no TEIA e estou trabalhando em um novo projeto faz três meses mas o menos que eu estou trabalhando aqui no TEIA junto com a Renata da SES, que vocês já conhecem, e aqui como assistente de co-work ajudando a Renata e ajudando esse projeto a entender e fomentar o empreendedorismo dentro da comunidade do Leop eu tenho algumas fotos aqui postando gravamento do meu disco aqui foi uma das primeiras vezes que eu cantei fora de São Paulo o Bungu que era o Bungu Beto Bungu que é um dos artistas da Estronda fazia muito o peco vocal dele alguns shows com o Avante Colectivo e aqui tem algumas fotos minhas no teatro também com espetáculo de distribuição e algumas vivências também aqui onde eu gravei meu filme quando eu passei pela Rádio Liópolis são acontecimentos e marcos que foram os principais na minha carreira é muito marcante meu primeiro trabalho eu lancei em 2019 se chama Skyline Skyline porque Linhas do Céu no Rick Rock existe uma uma alusão muito forte a Linhas do Céu que é a Pushline aí eu fiz uma contraposição criando essa sessão que se chama Skyline Luz que eu falo um pouco dessa necessidade de a gente iluminar os pensamentos Alquimia do Tempo é o meu primeiro trabalho como produtor musical onde são só instrumentais são oito partes instrumentais produzidas mixadas e materializadas com o dinheiro um pouco de recurso se eu for contar a história desse trabalho aqui é uma história de superação que eu fiz no computador assim que nem dava nada esse vídeo que eu fiz na minha primeira collab meu primeiro trabalho collab que eu fiz o vídeo vídeo da instrumental Sois que é dessa bootstrap que é o primeiro do canto esse vídeo beat eu fiz porque o sample que eu usei pra fazer esse instrumental é de um filme que se chama Corfeu Negro que é um filme clássico do cinema brasileiro onde eu só criei uma cena eu só criei o tom de uma cena e desse som de uma cena eu criei também uma espécie de vídeo beat de cortar metrase junto com o Arts by Money o Cris que é de um selo também de de design e do hip hop que é o Arts by Money que ele tem a Trapo Record o nome da Trapo Record em 2020 eu lancei meu primeiro vídeo beat também que é uma junção dos primeiros que eu coloquei na rede que é a Luz Skyline onde eu faço o cortar metrase onde foi dividido pelo Guilherme Massado um grande amigo e parceiro aí em vários corres do vídeo público é o Hip Hop Favela que perdeu o primeiro beat que eu fiz primeira participação o primeiro trabalho colaborativo o primeiro rap colaborativo que eu fiz com participação de dois grandes amigos meus o Sajio que está comigo desde a fundação do Meta Record e a gente eu meio que aprendi e mais junto com o Sajio né nossa história ela anda muito junto desde a infância e no Hip Hop a gente fortaleceu mais os vínculos e o Caixa também que foi nessa trajetória aí que hoje é um dos meus maiores amigos também desde a cultura Hip Hop e trabalha muito comigo em 2021 agora em janeiro a gente lançou a Cypher Elipa 011 através do lado sujo da frequência eu trabalhei como MC idealizador produtor musical e produtor executivo desse trabalho né então foi um trabalho onde eu me senti desafiado a fazer diversas funções e também cantar nesse trabalho então é uma Cypher onde a gente promete trazer outras edições e essa é a primeira edição é uma Cypher que se chama Elipa 011 e essa Cypher ela vai ter outras edições aí no decorrer dos meses e por fim vai no chão encabeçando lugar vai no chão encabeçando lugar eu vou falar rapidamente acho que dá tempo de me falar? dá dá eu vou falar rapidamente do deixa eu só pegar aqui a foto que a gente estava bem rápido vou ver que é a tradição vai estar se isso o pé no chão encabeçando lugar por que o pé no chão encabeçando lugar por que o pé no chão encabeçando lugar é uma frase que sempre minha mãe nos dizia nas nossas conversas nas nossas próprias ideias ela sempre era uma frase que ela finalizava a nossa conversa dizendo o pé no chão encabeçando lugar e eu pensava e por isso que eu decidi batizar porque fazia muito sentido tanto no teatro que era a fase que eu estava vivendo quando eu tive a concepção do disco eu estava frequentando que eu tive muitas atividades do teatro mas os exercícios que a gente faz muito é colocar o corpo no eixo a Pri ela está aí para dizer que essa coisa do corpo no eixo do ator da triste está o corpo no eixo é fundamental para o esqueleto do ator que vai ali estar em cena então foi uma coisa que também fez muito sentido para mim como artista e começou a fazer sentido para mim enquanto primeiro trabalho e como récord e aí para falar das faixas a gente tem esse freclicio aqui e eu vou falar de faixa a faixa bem resumidamente cisco ou ciso é uma faixa onde eu explico um pouco do meu nome e de qual que é a minha ideia em relação ao rap é uma faixa que eu faço diretamente para o público do rap e para os artistas do rap então eu explico meu nome e falo muito do rap tem uma curiosidade bem interessante com essa música nenhuma palavra da letra a não ser o refrão eu uso a letra S então a letra inteira são 16 barras que eu uso todas as palavras elas não possuem a letra S nenhuma palavra possui a letra S a não ser no refrão que é o meu nome que eu uso para valorizar exatamente aquela ideia de estruturar o S da sabedoria e aí a faixa 2 de skyline eu já tinha dito é uma contraposição de postline onde eu falo de linhas do céu linhas do céu em alusão a essa espiritualidade que a gente carrega nas letras então em vez de eu estar falando de linhas do soco e ao mais são linhas interessantes também a gente também tem que ter esse ofício de ter rimas que atacam pessoas específicas que são pessoas que são explicitamente inimigos do povo inimigos do gueto da favela e nosso inimigo que ele não a gente ataca com linhas de soco então eu faço uma contraposição com essa coisa é meio o grotesco que o record também tem das postlines que a postline ao mesmo tempo que é usada a nosso favor também ela é usada para a gente se atacar entre a gente então eu faço uma contraposição na música 3 na track 3 a música 3 é mundo abstrato mundo abstrato que eu faço é um ponto de vista meu em relação a minha experiência com a arte então eu falo de diversas coisas em relação a arte no geral 4 eu falo essa música luz é uma música que eu fiz numa fase em que eu precisava iluminar meus pensamentos onde eu precisava de luz mas de frente aos meus problemas eu tinha que receber uma luz então como a letra ela fala muito disso espelinha muito disso nada mais do que o nome dela ser luz tanto essa luz a música line foi produzida pelo Garbella um grande parceiro meu que eu conheci essa quantidade que eu fiz matriz é a primeira música romântica que eu fiz é uma música romântica para quem me conhece eu não era de se reinventar de novos desafios eu fiz uma primeira música romântica se o nome dela é matriz matriz porque eu estou carregando toda essa ideia da mulher ser a matriz é uma música que exalta muito a entidade feminina exalta muito a mulher então nada mais nada menos do que chamar a mulher e essa música de matriz onde a gente começa a entender outras lógicas a gente começa a entender a lógica da vida a partir de um nome feminino de um nome onde diz que a mulher a mulher e a energia feminina é a que rege e nutre a vida então através de várias ideias de parceiros de amigas eu consegui chegar nesse nome aí que se chama matriz e aí tabuleiro o tabuleiro das faixas é a mais politizada eu acho que é a faixa que eu mais gosto é a faixa que com certeza eu vou cantar ela por alguns anos no meu repertório e muito porque eu visualizo muito o nosso posicionamento como artista periférico em São Paulo como um jogo a gente tem que saber jogar com os nossos parceiros e parceiras e também entender que a gente tem inimigos e esses inimigos eles estão do outro lado não que a gente vai responder da mesma altura e com a mesma bala que eles nos respondem a gente entende que é um jogo em que a gente vai jogar a gente não vai retroceder a gente entende que a gente tem que jogar para conseguir nossos direitos e também para continuar comentando aí a nossa arte e comentando a luta pela territoria e essa faixa PMCNCL é a faixa que ela só tem esse nome é a faixa tema do disco ela tem esse nome por abreviação do nome que é um nome muito grande é um nome que não é muito comercial porém é o nome do disco que eu falei não pode ser outro nome é esse nome então para por fim de me destruir mesmo eu fiz essa sigla do próprio nome que é PMCNCL que é a faixa tema do disco e eu digo porque o pé no chão e o cabelo que é uma música que eu vejo que ela é uma música até acho que ela é uma música de autoajuda entendeu é muito meio que inspira meio autoajuda para mim e para as pessoas quando eu estou mal eu escuto essa música para ficar com o pé no chão e a cabeça no lugar novamente e é isso esse é o disco para deixar a cabeça no lugar disponível em todas as plataformas digitais bacana bacana eu disponibilizei aqui os links de todas as plataformas que vocês vocês podem achar aí o álbum completo né Cícero o álbum completo em todas as plataformas digitais tanto no YouTube quanto no Spotify no Deezer todas as plataformas digitais no YouTube também no Instagram você vai achar todos os links também por lá e é isso pessoal a gente tem a cabeça no lugar está aí vamos ouvir bacana bacana a gente disponibilizou aqui todas as suas redes acho que é importante né achar você aí no Instagram pesquisar aí facenha o seu Instagram o pessoal vai te encontrar e vai poder se deliciar aí com esse álbum bem importante da sua carreira né posso mandar um salve aqui? salve Carlos Spinello Carlos Spinello é um grande parceiro meu aí do Político do Campo de Barra ele tirou a foto do disco a capa do disco é dele a foto da capa do disco é do Carlos Spinello salve todo mundo do Político de Barra meu nome é vocês bacana o pessoal está aqui acompanhando bacana bacana a gente já passou aqui um pouquinho do horário da nossa live já estamos extrapolando mas eu acho que a gente trouxe um tema que ele é amplo né a gente pincelou na verdade falar da indústria fonográfica e o movimento hip hop e aí é trazendo aí o lançamento do seu álbum foi bem bacana enquanto artista independente né artista periférico eu acho que o objetivo do TI aí é esse né disseminar aí os corres desses empreendedores esses empreendedores que infelizmente no Brasil tem muito pouco recurso né mesmo diante desse pouco recurso a gente ainda faz aí esses inúmeros trabalhos que vem que tem potência né que faz uma uma trajetória não só pessoal mas profissional né uma trajetória profissional e que aí consegue disseminar dentro do movimento hip hop essa essa militância essa luta né essa essa poesia né essa questão artística né então isso é muito bacana assim vocês estão de parabéns você tá de parabéns enquanto músico independente mesmo diante de todas as dificuldades vem vencendo aí e fazendo fazendo a sua história acontecer né e que bom você tá aqui com a gente e que bom que esse seja um canal da gente apresentar aí o seu trabalho o pessoal agora que que não conhecia vai conhecer o seu trabalho e aí a gente consegue compartilhar melhor esse esse álbum aí pé no chão e cabeça no lugar até filosófico né Cícero aí Cícero como a gente já tá extrapolando um pouco o tempo eu gostaria que você falasse suas considerações finais Corre Obrigado você é uma parcerona que teve a ideia de fazer essa live aí depois de ter lançado dez dias exatamente depois de ter lançado pra mim é um grande presente a gente só não tá conseguindo te ouvir bem só um chão aí melhorou melhorou então quero agradecer primeiramente a você por ter dado esse espaço aí foi uma sacada muito muito boa é acho que dez dias depois de ter lançado o álbum que é o melhor que eu fiz tudo em contato eu fico até sem palavras emocionais em relação a esse espaço né que é aqui dentro de onde a gente tá trabalhando você tem ensinado muito e é só isso mesmo agradecer a todo mundo que tá escutando visto agradecer todo mundo que acompanhou a nossa live e esse espaço que eu acho que é um espaço que ele deve ser muito mais comentado do que já é e pelo povo pelas pessoas pelos empreendedores porque já existe um espaço então vamos compartilhar essas atividades vamos fazer com que as pessoas tenham acesso a esses materiais que a gente tá produzindo então acho que é o fundamental nessa fase que a gente tá vivendo agora bacana Cícero foi um prazer ter você aqui enquanto convidado empreendedor trazendo o seu trabalho e vamos seguir junto queria agradecer o pessoal que esteve com a gente nessa tarde de sexta-feira o tempo não tá muito bom mas a gente vai tocando barco né muito obrigado pessoal por ter acompanhado aí o nosso trabalho e fortalecido cada vez mais esse programa tá sexta-feira que vem a gente volta com uma nova programa e conto com a participação de todos deixei aqui no chat um link é um link de avaliação se vocês puderem entrar agora e preencher essa avaliação pra gente a gente precisa desse feedback pra estar sempre nessa construção positiva e colaborativa com vocês valeu valeu Priscila Priscila pois aqui valeu valeu vocês que estão nos acompanhando aqui tá bom pessoal até a próxima um beijão pra vocês seguimos fortalecendo a luta aí do movimento hip hop e principalmente o movimento hip hop de Heliópolis tá bom tchau 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 tchau